Como obter o 3x0? O sinal de tensão 3x0 é muito utilizado em sistemas de proteção para polarização de funções direcionais de sobrecorrente de neutro, a 67N, e também para eliminação de faltas monofásicas em sistemas isolados através da função 59N. Bom, mas basicamente quais são as formas de se obter esse sinal de tensão? O relé de proteção naturalmente vai fazer a aquisição do sinal de tensão em cada uma das fases através dos três TPs que serão conectados em estrelas. A partir da leitura da tensão em cada uma das fases, o relé fará o somatório interno fasorial dessas tensões obtendo o sinal de tensão 3x0. Uma outra possibilidade é você utilizar um TP com duplo secundário, no qual o primeiro secundário será destinado a fazer a ligação estrela convencional para a realização das outras funções de proteção e o seu segundo secundário será utilizado para fazer a ligação que a gente chama de broken delta para fazer o somatório das tensões em cada uma das fases de forma medida, de forma que você conecta os secundários todos em série e puxa dois cabos para você entrar no sensor de tensão do relé para ele fazer a leitura dessa tensão 3x0, garantindo assim a atuação das proteções 59N e 67N de forma adequada. Abertura